Aqui em Santana tem um espaço muito gostoso para você fazer as suas compras. É o Fábrica Shopping. Aqui você encontra desde produtos importados até confecção masculina, feminina e infantil. E para você que quiser expor o seu produto aqui, você fabricante e importador, pode ligar para cá 959-3432 que eles ainda tem alguns espaços para você. Eu vou mostrar preço, entrar nos estandes, dar uma pechinchadinha, tudo bom? Tudo. Eu quero saber, quanto é essa salopete? R$ 599. R$ 599. Dá para fazer o quê? O que você pode fazer aqui? Duas vezes, uma entrada e cheque para 10 dias. Uma entrada e cheque para 10 dias. Salopete e a túnica e também a saia, tudo o mesmo preço. Também, e várias peças. E várias peças, hein? Eles estão te esperando aqui. Entrando nesse outro estande, eu quero mostrar para você camisetas, camisetas dos Lakers, do Chicago Bulls, uma variedade enorme, tudo pelo mesmo preço. R$ 399. Dá para baixar mais? R$ 350, vai? Fechado? R$ 350 cruzeiros reais e uma camiseta com uma malha muito boa e estampadona como essa, a garotada vai adorar, né? Agora eu quero sair e mostrar outro estande para você, que eu acho que tem confecção, tem moda jovem aqui e tênis, não, tênis não, sapatinho de camussa. Quero entrar aqui, vem. Sapatinho de camussa, está fazendo quanto? A partir de R$ 680. R$ 680 esses aqui? R$ 650 dá para fazer? R$ 650 esse aqui. Tem botinha também, que é um pouquinho mais caro, né? Vai um pouquinho mais de camussa. Aproveita então, Fábrica Shopping com promoção até quarta-feira. Amanhã eles estão abertos do meio-dia até as 8 da noite, só não abre de segunda. Otto Baumgart, 800 ao lado do Centenorte. O telefone é 959-3432. Fábrica Shopping.